Ele trouxe uma mulher pela metade. A Gertrudes, a Gertrudes. Pra quem não sabe, essa aqui é a Gertrudes, conhecida quase que internacionalmente, porque foi um monte de programas de televisão já. Me dá um abraço. Gosto tanto de você. Gente, a gente na televisão, a gente... É que eu tô desculhada, tô fugindo. E eu tô roquinho também. Gente, a gente trabalha... Eu não trabalho na televisão, quem sou eu? Mas a gente tem tanta gente boa que a gente encontra, tanta gente simpática. A Claudinha é uma dessa. Vocês já viram um cara que vai falar de dor, abraçado com a apresentadora? Sou eu. Eu gosto muito de você. Você é muito caridosa. Você é muito simpática. Você se lembra das irmãs Galvão? Lembro, claro. E o nosso marido também. Pra quem não sabe a piada, as irmãs Galvão... Uma já está no plano maior, mas eram duas irmãs e tinha um marido e o outro era... Mas não é que era marido das duas. Não, pelo amor de Deus. Elas moravam juntas e o marido também. E o marido cuidava da outra, né? Daí falava, o nosso marido. Outra dá risada. Então eu falo que o Ricardão é o nosso marido. O marido dela, a gente boa demais. Eu acho que é o meu marido, gente. Mas ele tem mulher, tem esposa. Eu tenho um casado, muito bem casado. Ela tá na praia, daqui a pouco eu tô lá. Dani, eu te amo. Meus dois filhos, Vinícius e a Luísa, amo vocês. Muito bem. E o nosso marido tá bem, né? Tá ótimo. Vamos falar de ciático? A gente vai ficar... Vamos. Nós dois ficamos brincando e a gente não trabalha, gente. Vamos trabalhar, Roger. Porque o que tem de gente com dor no ciático... Aliás, tem muita gente com dor no ciático e tem gente que não sabe onde é o ciático. Ciático, gente. Eu trouxe a Gertrudes. Lógico, eu sou professor de faculdade. Então eu gosto sempre de mostrar pra turma, pra entender. O que é pra entender? O ciático é o seguinte. Aqui tá a coluna vertebral. É nesse finalzinho. Esse finalzinho aqui começa uma dorzinha leve, Claudinha. Começa assim, ai, não tô bem. Daí a pessoa começa a ter o erro mais grave. Ela começa a poupar a perna. O que é poupar a perna? Com respeito, quem tá com essa dor, a pessoa começa assim, não, não, tá tudo bem. Ela para, ela descansa a perna. Isso não vai adiantar, porque o problema tá acontecendo aqui dentro. Vamos abrir um parênteses sobre isso e vamos falar agora de medicina tradicional chinesa, a qual eu sou professor. Gente, na medicina tradicional chinesa, o porquê que dá dor no ciático? Esquece, um acidente, uma queda, um desgaste, como a gente acabou de falar. Mas a pessoa tá bem e começa a dar essa dor. A pessoa está empurrando uma parede. Vamos andar pelo estúdio? Vamos. Gente, olha o abusado. Faz de conta, você, essa é a sua vida. Você tá aqui e você quer fazer um projeto, você quer fazer e você quer fazer e você não faz. Você tá empurrando uma parede. Pra quem tiver em casa e quiser fazer o teste, pega uma parede e faça esse pequeno esforço. Na hora você vai sentir uma dor aqui. É na hora. Então, o que que acontece? A sua mente, ela começa a produzir. Quero trabalhar por conta, quero trabalhar por conta, quero trabalhar por conta. Poxa, eu tô nessa empresa, eu não gosto, eu quero trabalhar por conta. Eu garanto que em três ou quatro semanas você começa com uma dor aqui embaixo. Ah, Roger, mas só de eu pensar faz tudo isso? Dá um exemplo pra quem não trabalha, porque eu tenho muitas senhoras que não trabalham, muitos homens que não trabalham, que já estão até aposentados, mas que tem seus desconfortos em relação à vida. Vamos lá, todo mundo, como eu vou usar um vocabulário limpo? Todo mundo quer ser útil. Aham. Ah, mas eu tô em casa, eu tô aposentado e eu não trabalho, eu me sinto inútil. Não queria falar isso, gente, mas eu tenho gente na minha família que me falou isso, eu me sinto inútil. Olha, gente, se você for na paróquia da sua região, você pode ter certeza que lá vai ter algum trabalho pra você. Ah, Roger, mas eu já trabalhei a vida inteira. Se sentir inútil é a mesma coisa, é como se estivesse empurrando com a parede? Empurrando com a parede, que a pessoa fica pensando assim, ah, porque eu produzia, eu fazia, eu acontecia e hoje eu não produzo. Então, isso significa uma insatisfação em algum setor da vida? Uma insatisfação a qual você não está acomodado, porque tem gente que tá acomodado. Ah, tudo bem, eu acho tão bonito o piano, mas eu não sei tocar e tudo bem, fica com uma peça. É uma insatisfação latente. Isso, agora sim, mas eu quero, eu quero, eu quero. Se matricula na escola. Tá. Ah, mas eu não vou ser Mozart, mas você vai aprender alguma coisa. Daí a pessoa que tá em casa e fala, ah, eu não sirvo pra nada. Gente, infelizmente eu tô tentando, mas é isso. Eu tenho avó, eu tenho sogro, eu tenho sogra, eu não sirvo pra nada. Primeiro você serve, porque enquanto você tá aqui, você serve. Segundo, vai na paróquia da sua região e fala, eu quero fazer alguma coisa. Ah, Roger, eu não sei fazer nada. Eu falo, você é alfabetizado? É claro que eu sou. Vai na creche, pega livrinho e lê pras crianças. Uma vez por semana, eu curei uma paciente fazendo isso, Cláudia. Uma vez por semana, ela ia numa creche e ela lia historinhas pras crianças, que as crianças pequenininhas têm a hora de dormir. Então ela pegava o livrinho, era um barato que ela começou a fazer uma vez por semana, daí ela começou em dois dias. Aí os outros três, claro, ela tem as obrigações dela, mas nesses outros três dias, ela ia em lugar pra comprar livro, ela ficava treinando a literatura dela na frente do espelho, ela começou até a ver curso de teatro na internet pra poder fazer a história. Ela tá curada hoje. Bom, ela tá curada e com certeza essas crianças beneficiadas. Eu me lembrei de quando eu tava internada, lembro do problema lá, que eu passei mal no ar, etc. Tava na UTI ainda, eu nunca me esqueço. Sabe por que eu falei, dá o braço? Você vê que a pessoa, ela tá lembrando do momento triste, ela começou a ficar tristinha. Então eu dou o braço pra gente passar esse momento tristinho juntos. Vocês viram o que é que a mente, ela lembrar do momento triste, ela ficou triste. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Mas aí, um momento feliz. Eu tava ali e chegou uma pessoa voluntária e falou, eu vim aqui pra ler uma poesia pra você. Eu tenho aqui uma pastinha. Você quer escolher uma poesia? E aí eu escolhi, era um texto lindo, 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 que eu já postei. Ai, gente, que fala que foi quando eu caí que eu consegui me olhar. E aí, quando eu me olhei, eu aprendi a me amar. Coisa mais linda. Depois eu vou postar esse texto pra vocês. Mas é isso. E ela fez diferença na minha vida, você vê. Então, gente, vamos fazer a diferença na nossa mente. Eu tô aqui hoje pra falar da sua cabeça. Vocês querem uma prova? Imaginem um limão, um limão, imaginem um limão suculento. Eu vou pegar aquele limão agora, eu vou cortar ele, eu vou espremer aquele suco de limão. Eu tenho certeza que deu água na sua boca. Deu falar, o seu cérebro já começou a produzir. Imagina você o dia inteiro, ai, eu queria fazer tanto. Ai, Cláudia, eu trabalhava, eu era tão feliz. Agora que eu não trabalho, eu sou tão triste, vamos achar alguma coisa. Então, o que que acontece? Nós falamos o porquê, gente, novamente. Porquê das dores, né? Que estão associadas ao emocional. O porquê que dá a mente, o emocional e tudo. Agora, o que que acontece? Nós temos aqui, o nervo ciático, ele sai dessa parte superior do disco pomposo, disco anelar, daquele ossinho da coluna. Então, o que que acontece? Ele vai estar obstruído. Daí a pessoa chega pra mim e fala, Roger, eu sinto uma dor que começa aqui nas costas. Daqui ela passa pela nádega e vai até aqui. Até aqui é o nervo ciático. Mas, Roger, e daqui pra baixo, que a gente tem aqui? É um outro nervo que começa a doer. Eu gosto de fazer sempre comparações. Você imagina o encanamento da sua casa. Se por acaso entrar uma água suja num pedaço, não vai contaminar todo? Claro. É a mesma coisa aqui. Começa com essa dor aqui. Daí o que que a gente faz? Entra com acupuntura. Porque quando a dor está instaurada, gente, não adianta. Ah, mas eu tô tomando um remédio A, B ou C. Eu não estou falando pra você não tomar o remédio. Quem sou eu? Mas, muitas vezes, o remédio, ele não vai solucionar. Ele vai ocultar. O que que é isso? Sabe aquela sujeira que você tem? Você joga um tapete em cima? Vai resolver? A sujeira tá lá. E aquela sujeira só vai aumentando. Agora, se a gente faz a acupuntura, na primeira sessão, o que que eu faço? Eu vou liberar um outro meridiano. Eu liberando um outro meridiano, a dor já começa a passar. Porque a ideia é essa. A dor tem que passar. Ninguém nasceu pra ter dor, Cláudia. E você tratando com a acupuntura, olha aqui. Aqui é o principal foco da dor. Já começa. E depois... Epa, errei aqui. O fluxo fica contínuo e a dor passa. Gente, a acupuntura surgiu há 5 mil anos na China. E até 100 anos atrás, lá só se tratava com essa medicina. E, gente, vamos falar a real, você não vê japonês doente? Eles vivem muitos anos tratando disso. Sempre foram, né? Muito longevos. Longevos. E como que eles faziam isso? Com alimentação e com acupuntura. Ai, Roger, a minha alimentação, sim. Só que, infelizmente, por isso que há necessidade da suplementação, que a nossa alimentação, ela está muito pobre, Cláudia. Nosso solo é pobre. Pobre. Nossos peixes são pobres, né? Daquilo que precisa, obviamente. E daí as mulheres falam muito pra mim que dores no pé. Por quê? Esse salto alto que você está, Cláudia, eu sou apaixonado. Ah, você não vai fazer isso na televisão. Ah, ô. Falei, só faltava não funcionar. Sou apaixonado, ela fica linda. Salto, né? Mas eu acho que isso deve gerar um incômodo no final do dia. Eu queria descobrir quem que inventou, que eu queria levar um lero. E o que acontece com um salto desse? Começa a doer essa região. Daí a senhora que está em casa fala, o que você está falando? Eu não uso salto. Você não usa salto, mas um problema na coluna vai te dar dor na sola do pé. É todo dia chegando no consultório, pessoas reclamando que tem dormência na sola do pé. Já passou pomada, passou creme, passou tudo. E aquilo não passa. Por que que não passa? Porque o problema não está aqui. O problema, Cláudia, está aqui. Aqui, quando eu falo, gente, é na coluna cervical. Então nós... Cervical? Aqui em cima? Coluna dorsal, coluna lombar. Perdão. Ah, na lombar. Gente, eu estou na televisão com a Cláudia, a gente fica nervoso. Então, na coluna lombar. O problema está aqui. E tem uma coisa, viu? Tem muitas vezes que é na cervical. Então, é isso. Por causa do celular. Está tudo ligado, não está? É. Eu vou falar por mim, gente. Eu trabalho bastante, mas... Olha o celular. Imagina o peso dessa cabeça. E isso vai terminando uma irrigação. Eu estou preparando um molde para trazer aqui no programa, que é uma mangueirinha. E o que acontece com essa mangueirinha? Que se você torce essa mangueira, a água não passa. Então, vamos lá. O cérebro nosso, ele é tudo. O nosso cérebro, ele é a máquina. O resto é só projeto. Se nós estivermos com o cérebro organizado, tudo vai funcionar bem. O que acontece? E quem que liga esse ao corpo? A nossa coluna. Se isso daqui, a coluna estiver desalinhada, se você tiver isso aqui travado, não vai passar o oxigênio necessário. Vamos falar. Não vai passar as informações necessárias para o corpo. Começa a dar um monte de problema. A última que eu fiquei sabendo foi um problema urinário. Uma paciente minha estava com incontinência urinária e ela sempre estava meio torta. É o que a pessoa, a vida vai batendo, a gente vai entortando, né? Eu peguei para ela e falei, vamos fazer uma coisa? Vamos nos aterar para o mar, o corpo? Ela, Roger, o que isso tem a ver? Falei, olha, você que está em casa, se você ficar aqui, você vai sentir que está tudo certinho. Se você começa a apertar, você começa a ver que já começa a doer a coluna, a barriguinha, vai prender a genitália e tudo. Você acredita que ela... Ela me relatou que em 15 dias de acupuntura e postura, o problema urinário dela, que era incontinência, começou a melhorar? Ela está tratando comigo há dois meses, ela já não tem mais esse problema. Olha, a postura, a coluna cervical. Então, gente, o papo de hoje está sendo para isso. A importância que nós temos no nosso cérebro, do nosso cérebro e o ciático. Uma dor de ciático, ela é intensa, que eu tive uma paciente que ela não saia da cama. Eu vou falar uma coisa para vocês, de verdade. Eu falei descontraídamente, né, que o Roger deveria ficar aqui com a gente o tempo todo, todos os dias. Mas, de fato, a gente tem que pegar esse cara com todo esse conhecimento, com a seriedade com que ele trabalha e aproveitar, viu? Dá uma marcadinha, vai lá no consultório dele. O consultório dele é na Avenida Paulista. Todo mundo conhece, fica ali no 807, é conjunto... 1010. 1010, está vendo? Então, assim, não tem erro. A Avenida Paulista, gente, 807. Então, se ainda passeia pela Paulista, tá? Vamos fazer duas coisas? Quem está vendo o programa vai ganhar uma sessão inteiramente grátis, presente meu, sem comprometimento de fazer. Ah, eu te vi na Cláudia Tenório. Vai lá, vai ganhar uma sessão. Pronto. Show. E o segundo, eu sou diretor de uma universidade e vai ter um congresso agora online de neurociência. Que nós, eu e os meus colegas diretores, vamos falar sobre isso. O poder, eu, a minha parte pelo menos, é a acupuntura e o poder da mente sobre o seu corpo. Então, entra depois no meu Instagram, vai estar lá, o congresso vai ser online, inteiramente grátis e você ainda vai ganhar uma certificação online. Vou fazer. Quero mesmo. Vou fazer. Vou entrar lá no seu Instagram. O Instagram do Roger é Roger Acupuntura. Com dois G, tá? Roger Acupuntura. Roger Acupuntura. Às vezes a gente fala errado, né? A gente bota um N onde não tem, meu Deus do céu. E aí é 119-6630-7103. Muito obrigada. Agradeço demais. Deus te abençoe da cabeça aos pés. E aí é 119-6630-7103.